O Fluminense ganhou aqui em Chapecó. Por incrível que pareça, o Fluminense saiu vitorioso fora de casa depois de duas partidas com derrotas para a Inter e a América. Você já viu tudo o que você precisava ver sobre o jogo, sobre o desempenho, sobre o marcolismo, o lado bom e o lado ruim dele. Aqui a gente vai falar individualmente de cada jogador. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora para poder avaliar a atuação deles. Ah, um outro aviso. O OneFootball, se você acompanha aqui o Raiz Tricolor, você sabe que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Então se você puder, só se puder, tá? Se não puder, beleza. Tá tranquilo, tá? Amizade continua mesmo. Se você puder vir aqui embaixo e fazer o download no link que está na descrição, eu te agradeço bastante. Tá aparecendo aqui, ó. Resultado de tempo real, estatística. Eu normalmente até cito estatísticas daqui. Tem estatísticas lá no OneFootball. Faz o download aqui embaixo e vamos embora para poder falar. Começando com o Marcos Felipe. Uma boa partida de Marcos Felipe, né? Não foi aquele problema que às vezes vinha sendo um dos melhores até em campo. Seguro na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo não, foi seguro no jogo. Voltou a ser seguro. Duas defesas providenciais no primeiro tempo. Obviamente, zero culpa no gol. E ainda teve uma outra grande defesa ainda no segundo tempo, num lance que já estava paralisado. Nota 7,5 para o Marcos Felipe. Foi uma boa partida dele. Enfim, a gente, pelo menos nessa parte positiva do Fluminense, a gente tem que licitar o goleiro dessa vez. Não vinha bem que dê segurança para que, pelo menos, continue nessa segurança dessa partida. Nas duas laterais, dois grandes problemas. Samuel Xavier e Danilo Barcelos. Bem, problemas, né? Como eu falei, problemas pro Fluminense. Samuel Xavier e Danilo Barcelos. Se um é titular e quase que incontestável durante um tempo, o outro foi um reserva quase que incontestável durante um tempo. Mas foram duas partidas. Eu ia falar atrás de cômicas, mas não teve nada de cômico, né? Samuel Xavier, pra mim, ainda foi um pouquinho melhor. Assim, na verdade, Samuel Xavier, pra mim, foi melhor, mas a nota é igual, né? Os dois vão receber a nota 2. Principalmente pelas suas participações nos gols. Danilo Barcelos foi pior, mas tem a importância de dar uma assistência. É o que eu tô falando. Não foquem tanto na nota. A partida foi trágica dos dois. Foi muito ruim. Os espaços dados ao Fluminense pela Chapecoense vieram principalmente desses dois jogadores. E não é só a falha de cobertura dos volantes que também não foram bem. Vou falar deles já já. É principalmente pelos erros deles. Danilo Barcelos, em dois grandes ataques da Chapecoense, começam com o bote errado de Danilo Barcelos. O gol da Chapecoense começa com o bote errado de Samuel Xavier, se precipitando. Fora os erros de técnica mesmo. Erros de cruzamento. O Fluminense não deu tantos cruzamentos nessa partida, como costuma dar, até porque esteve com resultado na maior parte do tempo. Mas, ainda assim, esteve positivamente. Com o resultado à frente no resultado, mas negativamente, dos laterais serem obrigados a criar. E aí a gente viu que o problema não é só cruzamento. Partida muito ruim dos dois e estão aí só pela participação nos lances dos gols com essa nota. É principalmente por isso que receberam a nota, porque no resto do jogo foram muito mal. E aí agora eu tô aqui, já porque tive que parar lá porque começou a coletiva. Mas vamos seguir aqui na análise individual dos jogadores. E a gente já falou dos laterais, agora a gente fala da zaga. Setor esse que, obviamente, sofreu muito com a... Com a questão da partida ruim dos laterais e dos volantes, né? Tudo estoura na zaga. Se você vê o zagueiro estourando tudo nele, é porque teve algum problema na marcação anteriormente. Mas eu vi atuações um pouco diferentes. Achei que o Nino sustentou mais a pressão do que o Lucas Claro. A quantidade de vezes que a gente viu o Nino indo corrigir erros dos outros jogadores ou dando rebatidas dentro da área, depois de cruzamentos com espaços cedidos, né? Como foi com o Internacional. Se a Chapecoense tivesse um time melhor, a Chapecoense tinha ganhado o Fluminense. Ou pelo menos tinha feito mais gols no segundo tempo. Porque teve oportunidades para tal. E, obviamente, a defesa do Fluminense não ia sustentar o tempo todo. Uma partida ok de Nino. É um pouquinho boa. E já o Lucas Claro não. O Lucas Claro é bom apontar que, mais uma vez, o jogador faz o gol. Porque o Lucas Claro estava fora da linha. E deu condição para o jogador adversário. Mas é bom também pontuar que no lance do gol o erro começa muito mais. Com o Samuel Xavier saindo desesperado no jogador da Chapecoense. E aí Nino tem que sair desesperado para cobrir Samuel Xavier. E aí já desmontou a defesa inteira. O Lucas Claro perde a referência e tal. Mas, mais uma vez, uma partida ruim. E é nítido que, assim, além de falhas técnicas, também há um desencaixe na defesa. E aí isso está na conta de Marcão resolver. Há um desencaixe técnico, mas há um desencaixe de tático também. Há um problema técnico, mas há um problema tático também. A gente vem para André Martinelli. A volança do Fluminense não foi bem. E apesar de André ter ganhado o craque do jogo lá do GE. Do GE não, aliás, da Globo, da transmissão da Globo. Não achei que foi tão bem assim, não. Até, entre os volantes, até achei que foi o melhor, né? Enfim, não foi um absurdo assim, não. Mas não achei que foi bem. A quantidade excessiva de bolas perdidas, de novo, na frente da grande área. Não pode acontecer isso com o volante do Fluminense. É um jogadoraço. André é fora de série, assim, realmente parece ser mesmo. Parece ser aquele jogador que vai dominar o meio de campo do Fluminense, como Martinelli fez no ano passado. Realmente parece ser. Mas, às vezes, eu acho que ele mesmo se convence disso e acha que não vai errar. Ele, novamente, errou um passe só. Um desempenho espectacular na qualidade dos passes. Novamente, os desarmes do Fluminense acontecem muito por ele. Na verdade, não era 5 e meio, né? A nota era 6. Acabei botando errado. Agora sim. Foi o cara disparado que mais desarmou pelo Fluminense. Então, assim, ótima partida, beleza, tal, nesses números. É, mas tá lá, de novo, o André perdendo bola na frente da área. Um excesso de confiança. Acho que isso tá mais aqui do que no pé dele, entendeu? No sentido de tratar a bola. E já Martinelli é uma partida um pouco abaixo. Fica até em dúvida se a nota de Martinelli deveria ser mais baixa. Ele, dessa vez, foi o cara que jogou mais à frente, né? Foi o cara que não ficou tanto na contenção, revezando com o Iago, ele aparecia mais vezes na frente. E acho que não vem rendendo nisso. No nato titular, começa a aparecer cada vez mais essa possibilidade. Sobre Iago Felipe, a pergunta é, quem? É, Iago Felipe. A gente pouco viu de Iago Felipe no jogo. Anda sumido. Tá numa posição ingrata, tá numa posição que, de fato, poucos conseguem render. E ele não é meio campista. Ele não é um camisa 10. E fica, por vezes, perdido. E aí fica perdido tanto na marcação, sempre tendo que correr atrás. E ele consegue compensar essa corrida atrás pela intensidade que ele tem, tanto na bola no ataque. Assim, mas tá sumido. Iago foi um dos jogadores com menos passes do Fluminense ali, dos principais. Pra vocês terem ideia, dos titulares, só Marcos Felipe, Luiz Henrique, Bobadilha, tiveram menos passes do que Iago Felipe. Ele praticamente não participa da partida. Não tá lá na questão dos desarmes. Pouco aparece. Também, só deu um desarme. Então, assim, é interceptação. Também não aparece. Ou seja, é... Quando a gente vai ver efetivamente o que que Iago Felipe tem participado do jogo, é muito pouco. Ele deu uma sumida. Isso tá na conta do esquema? Tá. Ele consegue... Ah, deixa eu botar a nota aí. 5,5. Ele consegue até aparecer um pouco mais. Mas é o preço que o Fluminense tá pagando pra tentar ter um... E o engraçado é que Iago era até pra fazer o sistema defensivo do Fluminense funcionar melhor. Mas contra a Chapecoense foi um pandemônio tão grande, com laterais mal, os volantes também não conseguindo compensar os erros dos laterais, que não adiantou. Na verdade, só prejudicou ofensivamente, né? E a gente vai agora dar uma passada até mais rápida, porque no ataque a gente tem Luca e tem Luiz Henrique. E aí, bem, sobre... Principalmente sobre Luca, o que a gente tem é o seguinte. Vai ficar sem nota. Jogou 20 minutos. Não dá nem pra considerar a partida de Luca, né? Jogou, saiu machucado. Enfim, aparentemente é sério até o caso. Já sobre o Luiz Henrique... Eu achei que... Luiz Henrique fazia uma... Assim, tem o gol. A nota, obviamente, é influenciada também pelo gol. Ele faz a jogada do primeiro gol. Até os 20 minutos, era sem dúvida nenhuma, ao lado de Bobadilha, o melhor jogador do Fluminense. Ninguém... Acho que ninguém tinha dúvida disso. Ao lado de Bobadilha, era o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo. E o Fluminense parou de jogar pelo lado dele. Parou. É interessante isso. O Fluminense simplesmente para de jogar pelo lado de Luiz Henrique. Ele para de jogar bola. Ele para de aparecer. É óbvio que quando você olhar números, ele vai ser um dos que tem o pior número de perda de porta de bola e tal. Lembrando que a jogada do segundo gol também começa com ele, né? Ele que dá o tapa ali na frente. É... Porque gera o escanteio. Então, assim, ele é um cara que vai forçar muito. Vinha bem? Não é 7,5 a nota. Não é 7,6 a nota. É 7. É porque eu editei a próxima aqui. Apareceu 7,6 aí. Mas é 7 a nota de Luiz Henrique. É... Fica com 7. Porque caiu. Foi substituído rápido. Eu não teria tirado ele naquele momento. É... Enfim, não sei se ele... Quis para prender a bola no ataque. Ainda botou Nenê. Enfim, é uma discussão que eu já tive lá na análise hipócrita. Chega que Roger... Eita, Roger. Olha, já faz tempo que eu não errava, hein? E é isso. E aí, centro avância. Quem começa na centro avância aí é Raul Bobadilha. Que aí a nota não é 7. Obviamente, aqui sim a nota é 7,5 de Raul Bobadilha. Boa partida. Boa partida. Quando eu falava que... Olha, Bobadilha não me deu muita confiança ainda não. Ainda não estou confiante em Bobadilha. Era medo disso. Era... Era... Medo disso não, aliás. Era porque eu não tinha visto ele jogando. O pouco que eu tinha visto não tinha me agradado. E o que eu vi nesse jogo jogando muito mais tempo me agradou. É... Eu até falo... Acho que dá pra resumir dessa forma. Não é só pelo gol, obviamente. Mas o gol também conta. É... E o bom pivô, né? Enfim, ganhar dos zagueiros na força. Conseguir dominar e girar e tal. E conseguiu entregar algo que Fred não entregava. Mas a Bel entregava. Que era da movimentação no ataque. O Bobadilha correu igual louco, assim. É... Conseguiu. Quando o Fluminense precisou fazer marcação ofensiva, ele conseguiu. Enfim. Bem... Produtivo a entrada de Bobadilha. Dos outros, dos reservas, eu não vou colocar aqui na tela. É... Entrou... Dos que vão receber nota. Caio Paulista. Porque ainda não tem o cardzinho do Caio Paulista, né? Tava fora. É... Pra mim, 5,5. 5,5, 6, né? Na verdade. Porque... 5,5. Vou fechar com 5,5. Entrou errando muito passe bobo. Errando... O Marcão fala na coletiva sobre errar o último passe. O Caio Paulista matou vários contra-ataques do Fluminense. Porém, era um dos poucos que puxava contra-ataque. Que tinha essa disposição muito grande. Além de as roubadas de bola. Ele que retomava a bola normalmente. Foi prejudicado também pela forma, pela... A distância que o Fluminense ficou do gol. Dos outros que entraram no Enem, muito mal. É... Entrou pra jogar 20 e poucos minutos. Muito mal não. Mal só, Nenê, né? É... Não conseguiu prender a bola no ataque. Não foi efetivo nisso. É... Errou domínios. Errou passes. Até, enfim... Tentou produzir uma ou outra jogada. Mas dar algo mais do que 5 pra Nenê. Seria um exagero absurdo. E Abel Hernandes aí, esse não tem nota. Assim, como o Wellington. Os jogadores que entraram já com o jogo finalizado, praticamente. Abel até entrou cedo. Mas praticamente não participa do jogo. Porque é centroavante, né? Até a próxima. Valeu.